da pior de todas as drogas a pior de todas as drogas chama-se necessidade de aprovação social meus irmãos e minhas irmãs eu escrevi um livro inclusive sobre isso chama-se corações curados e a grande pergunta que eu faço nesse livro é o meu livro mais volumoso é exatamente essa por que será que Jesus teve palavras maravilhosas para os pecadores como nós vamos meditar hoje na última pregação desse acampamento hoje a partir das duas horas aqui por que Jesus para os pecadores para uma prostituta pega em flagrante adultério para um Mateus para um Pedro que o negou três vezes por que será que Jesus tinha sempre palavras de esperança por que será que Jesus nunca condenou uma pessoa que estava nesses pecados tão graves mas por que que ele fez condenações tão severas as palavras mais duras do evangelho ele reservou para os fariseus ou para os seus amigos por que será? olha o que Jesus falou para os fariseus Jesus os chamou raça de víboras sepulcros caiados geração adúltera quantas vezes no evangelho Jesus mete o dedo na cara de um fariseu daquele e fala ai de vós Jesus disse para eles que Deus não escutava a oração deles nem quando eles faziam coisa certa quanto mais quando fazia errada Jesus disse que Deus preferia a oração de um pecador safado sem vergonha publicano do que a oração de louvor de um fariseu que não pecou que pagava o dízimo até do hotelã Jesus ofendeu esses homens e por que será? porque Jesus não gostava deles? então Jesus tinha pecado não, a palavra de Jesus para os fariseus aquela palavra dura de Jesus para os fariseus é uma palavra de salvação para ver se eles acordam e acordam do que? acordam da hipocrisia porque a pessoa quando se deixa dominar pelo espírito maligno da vaidade e pelo espírito maligno do orgulho ela começa a viver na hipocrisia ela começa a viver na máscara ela começa a viver na maligno do orgulho ela começa a viver na maligno do orgulho ela começa a viver na maligno do orgulho ela começa a viver na maligno do orgulho